Universidade de Évora, Escola de Ciências Sociais, Departamento de Psicologia, Mestrado em Psicologia da Educação, A Vivência da Sexualidade da Pessoa Portadora de Deficiência Emotora, Mestreanda, Margarida Veigas, Orientadora, Professor Dr. Marinda Graça Santos, Évora, 24 de setembro de 2013. Introdução. Atualmente ainda há pouca discussão sobre a sexualidade da pessoa com deficiência. As pesquisas indicam que uma das maiores barreiras para a discussão da sexualidade das pessoas com deficiência deve-se à escassez de relatos e estudos sobre o assunto. O objetivo principal desta investigação é perceber do que forma as pessoas com deficiência emotora percepcionam a sua vida e a vivência da sexualidade. Esta apresentação está dividida em duas partes apresentadas de seguida, enquadramento teórico e estudo em Piracu. I. Enquadramento teórico. Deficiência. Paralisia cerebral. Sexualidade. Sexualidade e deficiência. Deficiência. Representa qualquer perda ou alteração de uma estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica ou anatómica e pela perda ou alteração, temporária ou definitiva, de uma estrutura ou de função psicológica, fisiológica ou anatómica, que inclui a existência ou ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um membro ou órgão, decida ou estrutura do corpo, incluindo a função mental, ou MS, 1989. Deficiência motora. Deficiência motora pode ser considerada como uma perda de capacidades, afetando-o diretamente a postura e o movimento, fruto de uma lesão de natureza congénita ou adquirida, ao nível de estruturas efetivas e reguladoras do movimento do sistema nervoso e osteomuscular, Rodrigues, 1989. Paralisia cerebral. É entendida como uma desordem permanente, mas não imutável, da postura e do movimento, devido a uma disfunção do cérebro antes que o seu crescimento e desenvolvimento estejam completos, Rodrigues, 1989. O diagnóstico da paralisia cerebral é realizado, geralmente, no primeiro ano de vida. As intervenções profissionais em indivíduos com paralisia cerebral devem ser organizadas e estruturadas de forma a privilegiar o desenvolvimento geral da criança ou jovem em causa, realizadas por equipas que trabalhem no sentido de suprimir as dificuldades da criança ou jovem. Sexualidade. Manifeste-se em vários níveis, orgânico ou físico, revelado no crescimento e na maturação sexual, ou psicológico e cultural barra, revelado nos comportamentos e na vida de relação cordeiro. 2003. Sexualidade e deficiência. A sexualidade ampla, independentemente de se ter ou não uma deficiência, existe e manifeste-se em todo o ser humano. Daniels, 1981 e Anderson, 2000. Qualquer pessoa com deficiência é uma pessoa íntegra na sua sexualidade. Independentemente das possíveis limitações e complicações que possam ocorrer na manifestação sexual, ninguém se torna sexuado em função de uma incapacidade física, sensorial ou mental. Blackburn, 2002. Estudo Empiricu. Objetivo geral. Compreender de que forma as pessoas portadoras da deficiência motora percepcionam a vivência da sua sexualidade. Objetivos específicos. Avaliar as informações que possuem sobre sexualidade. Conhecer e caracterizar aspectos da vida sexual da pessoa portadora de deficiência motora. Caracterizar a vivência da sexualidade por parte da pessoa portadora de deficiência motora. Metodologia. Amostra. 51 indivíduos portadores de deficiência motora. 60,8% do sexo masculino e 37,3% do sexo feminino. Idades compreendidas entre os 13 e os 50 anos. Utentes da Associações de Paralisia Cerebral de Evra e Beja e da Associação Salvador. De acordo com o tipo de deficiência, 33,3% apresentam lesão muscular, 15,7% paralisia cerebral e 13,7% perda de membros. Os restantes participantes representam percentagens inferiores a 10% com outras deficiências, nomeadamente distrofia, tetraparesia, poliomielite, hemiparesia, espina bífida, lesão medular, deficiência congénita, deficiência traumática e hemipologia, AVC. Os indivíduos foram agrupados, de acordo com o tipo de deficiência, em dois grupos, paralisia cerebral e outros. Assim, a população-alvo do presente estudo é composta por 70,6% de indivíduos não portadores de paralisia cerebral e 27,5% de indivíduos portadores de paralisia cerebral. Metodologia. Instrumentos. Aplicação de questionários direcionados a avaliar a vivência da sexualidade da pessoa portadora de deficiência motora. A sua construção resultou num conjunto amplo de perguntas que foram agrupadas em três partes. Primeira parte, informação sobre sexualidade, constituída por oito questões, promete avaliar a informação que este tipo de população tem sobre a sexualidade. Segunda parte, vida sexual, constituída por nove questões, tem como finalidade conhecer e caracterizar aspectos da vida sexual da pessoa portadora de deficiência motora. Terceira parte, vivência da sexualidade, constituída por oito questões, permite caracterizar a vivência da sexualidade por parte da pessoa portadora de deficiência motora. Resultados. Primeira parte, informação sobre sexualidade. Nível de informação sobre sexualidade. 29% dos indivíduos com PC classificam a sua informação sobre sexualidade como muito boa. 57% como boa e apenas 14% como suficiente. Relativamente aos inquiridos com outro tipo de deficiência, verifica-se que 44% classificam a sua informação sobre sexualidade como muito boa, 22% boa, 10% qualificam como suficiente e apenas 2% insuficiente. A principal fonte de informação sobre sexualidade, tanto para indivíduos com paralisia cerebral como com outro tipo de deficiência é médicos e enfermeiros. Verificou-se que os indivíduos com paralisia cerebral, 100%, se sentem-se mais preparados para as alterações físicas do seu corpo do que os indivíduos com outras deficiências, 86,1%. Todos os participantes no estudo revelaram ter conhecimento sobre o que é a masturbação. Os inquiridos com paralisia cerebral aparentam um nível de informação mais elevado sobre a existência de métodos anticoncepcionais, 100%, do que os inquiridos com outro tipo de deficiência, 97,2%. Tanto os indivíduos com paralisia cerebral, 100%, como os indivíduos com outras deficiências, 100%, estão informados no que diz respeito às doenças sexualmente transmissíveis. Tanto os indivíduos com paralisia cerebral, 100%, como os indivíduos com outras deficiências, 100%, estão informados no que diz respeito ao IV. Os indivíduos com outro tipo de deficiência, que não a paralisia cerebral, estão melhor informados no que diz respeito à existência de métodos anticoncepcionais que evitam a gravidez, 97,2%, do que os indivíduos com paralisia cerebral, 9,2%, 9%, apesar desta diferença ser pouco significativa. Segunda parte, vida sexual. 86% dos indivíduos com paralisia cerebral afirmam já terem tido relações sexuais e apenas 14% responderam não terem tido relações. Relativamente aos inquiridos com outro tipo de deficiência, 81% já tiveram relações sexuais e 17% não tiveram relações. Apenas 3% não responderam à com acento agudo que estão. Dos inquiridos com paralisia cerebral, 36% têm relações sexuais sempre que desejam, 21% afirmo terem um relacionamento sexual com frequência e apenas 14% dos inquiridos responderam nunca ou raramente terem um relacionamento sexual. Dos inquiridos com outro tipo de deficiência, 28% afirmam terem um relacionamento sexual sempre que o desejam. Dos inquiridos portadores de paralisia cerebral, 50% afirmam que tiveram o seu primeiro relacionamento sexual com o namorado e apenas 14% dos inquiridos responderam terem tido o seu primeiro relacionamento sexual com o amigo. Aqueles que possuem outro tipo de deficiência revelaram que, a maioria, 67%, teve o seu primeiro relacionamento sexual com o namorado e apenas 17% dos indivíduos afirmam terem tido o seu primeiro relacionamento sexual com a amiga. De acordo com os dados obtidos, podemos afirmar que, em indivíduos com menos de 18 anos portadores de paralisia cerebral, 50% afirmaram que tiveram o primeiro relacionamento sexual com o familiar, entre os 10 traço 12 anos de idade. Em indivíduos com paralisia cerebral, 71% afirmam ver a homossexualidade como uma forma de sexualidade como outra qualquer e apenas 14% assume ser uma forma de sexualidade mais difícil de assumir pela pessoa com deficiência. Relativamente aos inquiridos com outro tipo de deficiência, 72% vêem esta orientação sexual como uma forma de sexualidade como outra qualquer e apenas dois inquiridos afirmam ser uma forma de sexualidade mais difícil de assumir pela pessoa com deficiência. A maioria dos indivíduos, independentemente do tipo de deficiência, afirmam ter orientação médica sobre sexualidade. Dos inquiridos com paralisia cerebral, 64% afirmam masturbarem-se e 36% dos inquiridos responderam não se masturbarem. Relativamente aos inquiridos com outro tipo de deficiência, 47% dos indivíduos afirmam masturbarem-se e 53% dos indivíduos responderam não se masturbar. Relativamente à idade com que iniciam a prática da masturbação, dos indivíduos com paralisia cerebral, 36% afirmam que iniciaram a masturbação entre os 13 traço 15 anos e 29% dos inquiridos responderam ter iniciado a masturbação antes dos 10 anos ou entre os 10 traço 12 anos. Quanto aos inquiridos com outro tipo de deficiência, 53% dos indivíduos iniciaram entre os 13 traço 15 anos e 17% dos indivíduos iniciaram entre os 10 traço 12 anos.